Para a solinha de 9 centímetros, então, eu vou começar com a linha de 9 centímetros. Então, eu vou começar com 15 correntinhas, marco, subo duas correntinhas, venho aqui na correntinha 15 e coloco um ponto baixo. Contando aqui com essas duas correntinhas do início, ficamos aqui com dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Agora, faz cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, fiz cinco pontos, contando com os dois aqui do início da carreira, temos sete pontos aqui nessa parte. Dou uma laçada na agulha, venho no próximo ponto e faço meio ponto. Agora, eu vou caminhar aqui trabalhando sete pontos altos. Fiz sete pontos, aqui na última correntinha, eu vou colocar oito pontos altos. Fiz oito pontos, agora eu vou fazer sete pontos altos. Fiz sete pontos, no próximo eu faço meio ponto. E agora, eu caminho aqui trabalhando cinco pontos baixos. Pra completar os sete pontos desse lado, aqui, ó, na primeira correntinha, onde fizemos dois pontos baixos juntos, aqui nós vamos completar agora fazendo dois pontos baixos juntos. Então, fiquei com sete pontos baixos aqui desse lado também. Venho aqui, ó, na segunda correntinha do início da carreira, fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui tá pronta a primeira carreira da solinha. Pra segunda carreira, você vai subir três correntinhas. Aqui no mesmo lugar, você vai fazer um ponto alto. Vem aqui, ó, no próximo ponto, e faz dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Agora, segue trabalhando pontos altos, até aqui no primeiro dos oito pontos aqui, ó, da carreira anterior. Cheguei aqui, ó, no primeiro ponto dos oito da carreira anterior. Agora, nesses oito pontos aqui, eu vou fazer oito bloquinhos de dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Fiz aqui meus bloquinhos de dois pontos altos juntos, tá? Fiz por oito vezes, tenho dezesseis pontos. Agora, eu vou seguir trabalhando pontos altos, até chegar aqui, ó, no primeiro, nesses dois primeiros aumentos aqui em pontos baixos da carreira anterior. Chegando aqui, ó, nos dois pontos, nos dois aumentos da carreira anterior, então, aqui eu vou fazer quatro bloquinhos de dois pontos altos juntos. Falei quatro, não é quatro, é dois bloquinhos, tá? Então, fico com quatro pontos. Dois bloquinhos de dois pontos altos juntos, totalizando quatro pontos aqui. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Tá pronta aqui a segunda carreira. Agora, eu subo duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto, eu faço meio ponto. No mesmo lugar, eu faço meio ponto. Venho aqui no próximo, faço meio ponto. No mesmo lugar, meio ponto. Venho aqui no próximo, faço meio ponto. No mesmo lugar, meio ponto. Então, eu fiquei aqui, ó, com três aumentos desse lado aqui. Um, dois, três. Agora, eu sigo trabalhando em meio ponto, até o primeiro bloquinho de aumento ali da carreira anterior. Cheguei aqui no primeiro bloquinho, então, aqui eu vou fazer, ó, meio ponto. No mesmo lugar, eu faço meio ponto. No próximo ponto, eu faço meio ponto sozinho. No próximo, eu faço meio ponto, mais meio ponto no mesmo lugar. No próximo, meio ponto. Então, aqui eu vou intercalando. Dois meio pontos juntos e um meio ponto. Dois meio pontos juntos e um meio ponto. Então, eu fiz ali um meio ponto. Agora, no próximo, eu faço dois meio pontos juntos. No próximo, um meio ponto e é só seguir essa sequência. Tô chegando aqui no último bloquinho, então, aqui eu faço dois meio pontos juntos. E no próximo, um meio ponto. Agora, eu sigo aqui, ó, trabalhando meio ponto, até aqui, ó, no primeiro aumento aqui da carreira anterior. Cheguei aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior. Então, agora aqui eu vou fazer quatro bloquinhos de dois pontos baixos juntos. Meio ponto, desculpa. Então, fiz um. Dois. Três. Quatro. E aqui, ó, onde eu subi as duas correntinhas, eu faço um meio ponto pra ficar aqui com um bloquinho aqui no meio. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiquei com oito aumentos aqui na parte de trás da solinha. Fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. E tá pronto aqui a solinha de nove centímetros. Tá certo? Então, agora aqui no próximo vídeo, eu vou gravar a solinha de dez centímetros pra vocês. Tchau. Tchau.